Ali no capítulo 10, ou item 10, vamos falar sobre movimentos do pé, questão da movimentação do pé. Item 11, aí voltando, que eu quero voltar rapidamente para o foco da reflexologia, que é o item iniciando reflexologia podal. Ali a gente vai falar das técnicas básicas, alguns procedimentos básicos e algumas ferramentas de trabalho, como por exemplo o apalpador, ferramenta de trabalho. O apalpador, precisa-se ter um apalpador, por quê? Por que precisa ter o apalpador? Porque ao longo da massagem, ao longo do dia, se você for fazer massagem intensamente, você precisa ter uma ferramenta de apoio, porque muitas das vezes, tanto massagear, apertar, 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 sua mão cansa, a mão começa a doer de tanto que você faz massagem. Para você não se machucar, e não ficar com a mão doendo ao final do dia, você precisa variar apalpamento com o seu dedo e variar também o apalpamento com o apalpador. De que forma, Roberto?